Pedido 18744 com 8 itens, valor de R$ 126,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros O primeiro item desse pedido é a Simbidio Gatô Chocolat pré-adulta de R$ 14,90 Está bem desenvolvida, está bem bonita, TO254, código dela, olha que legal gente Nasceu uma brotação bem bonita aqui do lado, por R$ 14,90 essa planta já está em idade de florescer Tem que deixar ela em muita claridade, não deixar faltar água, tá gente? Simbidio normalmente floresce no final do inverno Temos também no pedido Nobile Amarela pré-adulta, amarelo puro gente, R$ 9,99 Eu achei um vaso grande ainda, dos vasos antigos que a gente tinha Essa planta já tem marcação de floração anterior, é planta adulta, por R$ 9,99 É a TO35, mas eu devo avisar que agora eu só tenho do vaso pequeno, tá gente? O vasinho é pequeno, mas o tamanho da planta é muito semelhante, dá uma olhadinha na foto antes de comprar Temos também o cruzamento de Miltônia Reginelli pré-adulta de sementeira por R$ 9,90 Miltônia Reginelli Pessoal, esse cruzamento foi cadastrado como pré-adultas, mas a maioria já está florescendo Então logo, logo vem haste aqui Olha a brotação nova, bem bonita Está apenas R$ 9,90 Eu ia falar R$ 9,99 Não, é R$ 9,90 o cruzamento de Miltônia Reginelli AN117 O próximo item do pedido é a catileia adulta de porte baixo sem flor por R$ 26,90 Olha que planta linda por R$ 26,90 O vaso está cheinho Está com várias frentes também, bem enraizada Pronta para florescer, inclusive soltando espata Gente, por R$ 26,90 a gente manda ela plantadinha para vocês Olha que coisa mais bonita E dá para variar, viu gente A gente varia o vegetal caso a pessoa compre mais unidades Até umas 8 unidades a gente consegue tentar, né Enviar ali todas diferentes, observando o vegetal Temos também a Dendróbio Kingiano Tipo pré-adulta de sementeira por R$ 12,90 AN116 Já está pronta para florescer, gente R$ 12,90 A Kingiano tipo com o vasinho cheinho, bonitinha Ela é baixinha assim mesmo, tá gente Kingiano não cresce tanto assim Já está pronta para florescer Temos também no pedido A Catileia Yamadara Pré-adulta com avarias por R$ 19,90 Como eu sempre aviso, ela foi cadastrada como pré-adulta Mas a gente ainda está conseguindo enviar plantas adultas, gente Marca de floração aqui, marca de floração aqui Por apenas R$ 19,90 Você leva uma Yamadara adulta por enquanto, tá gente Enquanto durarem os estoques Elas estão muito bem enraizadas Tem cor especial, tá gente É verde com rosa Muito bonita Uma haste de porte grande Flor durável e também é aromática por R$ 19,90 Temos também a super liquidação de Esteles Macroclames adulta Por R$ 6,99 Olha que bacana R$ 6,99 Esteles Macroclames é planta adulta Tem marca de florações anteriores, inclusive bastante, tá gente Ela está entolceiradinha E olha a surpresa Começou a lançar haste de novo, gente Já floresceu esse ano de 2024 E está soltando mais haste nova aqui, ó Vi duas, gente Olha que bacana Esteles Macroclames floresce com muita facilidade Eu acredito que o sombrite de 50% daqui está ajudando bastante nisso E ela é uma planta que gosta de mais umidade, tá gente Ela gosta mesmo de ficar ali na chuva E a gente deixou ela com substrato bem aerado Por último, nós temos no pedido a super liquidação de Bubofilum mini-atum Pequenininha De R$ 4,99 R$ 4,99 Gente, planta adulta Entolceirada Bubofilum mini-atum Olha como está bonita Dá para dividir, dá para replantar e colocar no vaso maior E o legal é que está entrando a época de floração dela de novo, gente Mini-atum também floresce com muita facilidade, tá gente Eu tenho impressão, observando ela, que eu já vi florescer duas vezes no ano ou mais, tá Está valendo muito a pena R$ 4,99 R$ 5,99